Música A defesa corta, lançamento pro Bruno Humberto, vai o Bruno Humberto na base da velocidade Ganhou o Bruno Humberto, invade a área, deixou o goleiro no chão, o Bruno Humberto pintou golaço Gol, Bruno Humberto Quadra com esse amarelo, vai descendo ali o time do Guarulhos, vai pintar golaço, vai pintar golaço, 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 golaço Gol do Guarulhos Bruninho, camisa número 13 na marca dos 19 minutos da segunda etapa Bruninho faz 2 para a equipe do Guarulhos, 0 para o Joseense Tassi, vai dando a lógica? É claro, sem dúvida nenhuma Bruninho, camisa número 13 na marca dos 19 minutos da segunda etapa Bruninho, camisa número 14 na marca dos 19 minutos da segunda etapa Música 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 Música